Como é que você tá, minha filha? Eu tô fazendo um cafezinho E o vinho hoje? Achei que a gente fosse de vinho, vamos de café, tudo bem Eu ia de vinho, mas sabe o que acontece? Eu ontem olhei no espelho, eu estou com uma bunda deste tamanho Ah, idem, idem Então, eu falei, acabou, não tô tomando vinho, não vou tomar nem suco, porque o suco engorda É, eu tô fazendo um café Tá certo E pronto, já tirei praticamente 80% do carboidrato E enquanto eu não perder 2 quilinhos, eu não sossego Tá certíssima, sabe quantas calorias, gente, antes de a gente falar oi aí pra galera Sabe quantas calorias a gente precisa eliminar? Eliminar, hein? Pra perder 1 quilo, 1 mísero quilinho de gordura 7 mil calorias São 10 horas correndo a 10 quilômetros por hora, ou se ninguém consegue Ou 20 horas caminhando assim, ó Não, não dá Não dá Mas você sabe que, olha, eu quero explicar pro pessoal o seguinte A gente vai falar hoje de saúde com humor, né? Sim, exato Eu acho assim, o maior bem que a gente tem é a saúde mental Exatamente A saúde mental é insubstituível, não adianta ser linda e louca, né? Não adianta o cara ser lindo, rico e louco Exatamente, Vidal, exatamente A saúde física e a saúde mental, elas andam assim, ó, em consonância completa E aí a gente já ferrou tanto a saúde física Porque se você for pra roça, por exemplo Tem gente corcunda, tem gente mais gordinha, tem Só que a saúde física ainda tava de alguma forma preservada Aí você pega essa loucura aqui em São Paulo que a gente vive A saúde física E aí a saúde mental também vai pro prédio Então a saúde mental, ela vai depois da física Pra pessoa ter vontade de se cuidar, né? De fazer um exercício, de fazer alguma coisa Ela precisa estar na cabeça boa Tem, com certeza Se não, não engaja Bate na cabeça essa decisão Eu vou me cuidar, vou cuidar da minha alimentação Vou cuidar do meu corpo É daí Mas eu acho que algumas coisas são importantes a gente salientar Por exemplo, eu acho assim Não dá pra ser feliz 24 horas por dia todos os dias Não Não dá Já mesmo Forçar muito a barra Nossa, aí é o pior cenário possível, né? Tem dia que você tá num bode desgraçado, é lógico Pois é, e aí o que você faz quando você tá nesse bode? Você evita, você não se expõe tanto, né? Por exemplo, eu vi que você tava ali me introduzindo E eu também quero falar um pouco de você pra minha turminha O que que acontece, gente? Eu vivo nas empresas Eu vivo no mundo corporativo Tentando levar o máximo de saúde possível pra aquelas pessoas Seja por meio da nutrição Seja por meio da ergonomia Dos exercícios de postura Falando de saúde em palestra E aí, gente, realmente você Bom, a vida é... Minha amiga, há tanto tempo ela conhece, né? Conhece bem E você vive saúde Porque você malha Você faz ginástica Você vai no parque Seu apartamento é irado Porque é de frente pro parque Eu quero depois que você fale pra gente Um pouco da sua rotina Eu sei que você come seus ovinhos cozidos Ela é terrível, gente Ela é super disciplinada É, mas eu também Dive esse ponto E fio o pé na jaca Porque é muito malo Ó, mas tem que É que nem o dia que eu acordo triste O dia que eu não acordo legal Eu não deixo de postar alguma coisa engraçada Pra as pessoas darem risada Entendeu? E aí eu vou... Eu choro Até esvaziar o pote Perfeito Entendeu? E aí você não se expõe tanto É Pois é Mas aí você não se expõe Eu nunca vejo você fazendo isso Porque você É como nas empresas A gente não precisa se expor tanto Hoje em dia Eu vejo uma necessidade De você se expor Ginecologicamente Pras pessoas Você tem que saber Você tem que falar em quem você votou Que você detesta Calma, gente Tem que ter um pouco mais de pudor Um pouco mais de dress code Na vida Porque senão vira um inferno Aí você vira escravo Intimidade, né? Puts, intimidade é a pior coisa, gente Tem que apresentar a sua intimidade Ninguém tem necessidade de saber O que você faz 24 horas por dia O tamanho do cocô Ninguém precisa saber Não precisa mesmo Não É? Ai, adorei essa Não é? Vamos falar de saúde intestinal, vida Vamos falar de saúde intestinal Tem exercício, hein? O povo não tá fazendo número 2, não É Tô sabendo O povo me conta As pessoas me contam As pessoas me ligam pra contar Você sabe que A pessoa enfesada É aquela que não caga Porque tem gente que fala Ai, acho que enfesado é o quê? É a pessoa que não caga Entendeu? E é o top geral Você ficar 3 dias sem cagar Você fica enfesado Você fica com aquele mau humor Você tá estufado Você tá enfesado Vida, eu tenho 3 exercícios 3 exercícios infalíveis Que se você fizer Eu vou contar Tá lá no meu instante Vai, pega lá Eu vou contando Eu tô tomando café Pega o café Mas o que? Você vai dormir depois? Cafeína? Meu Deus do céu Essa mulher vai tomar café E vai dormir que hora, gente? Ah, minha filha Não faz pergunta difícil Porque Pois é E o café dela é ótimo Tá tomando estévia, né? Ah, bom É isso aí O único adoçante bacana É o estévia Porque tem aquele xilitol E o tritol Mas eles dão gases Vocês estão falando intestino, né? O xilitol Ele não é tão gostoso Mas vale a pena Porque ele faz bem Pra saúde Mas me fala Qual é o exercício? São 3 exercícios Na verdade Os 3 exercícios Mas isso é infalível Eu tenho até um vídeo Falando muito Mas fazemos 3 juntos? Tem que fazer 3 juntos É o seguinte Eu vou contar Depois quem tiver dúvida Vai lá no Insta e vê Eu não postei Acho que eu postei no YouTube Não sei Mas depois a gente posta No seu canal Eu vou fazer E vou te mandar Pra você postar É o seguinte Você precisa acordar Você tem que estar Aí você faz xixi Você tem que estar Na bexiga vazia E com o estômago vazio Você tem que estar Tipo acordou Vai banheiro E jejum E jejum Aí você coloca As duas mãos Perto da pélvis E faz uma sucção De abdômen Exatamente Aí depois você Foi a barriga negativa Negativa Eu não vou fazer agora Porque eu comi uns bifes Muito loucos Alroio de feijão Não dá Eu janto Meu Deus É que me cria Faz a barriga negativa E solta Aí faz a barriga negativa Calma Aí fica 10 segundos Conta lá Se você aguentar E solta Primeiro Desculpa Primeiro É respiração profunda Infla a barriga E solta 10 vezes Depois você faz A tal da barriga negativa E o terceiro É quando você Pega a barriga negativa E solta E vai puxando Soltando Puxando Soltando Caramba Só que não adianta Fazer um dia só É ridículo Gente Presta atenção Que ele precisa cagar Acorda Em jejum Vai fazer jejum Deita na cama Respira Não em pé Em pé Em pé Em pé Ah em pé Não pode ser deitado Não Não Tem que estar na posição certinha Eu vou te mandar o vídeo Pra gente postar no seu Instagram Você vai bombar Então em pé Respira Enche a barriga E solta 10 vezes Isso E a barriga Você tem que Estender o abdômen E voltar Barrigão Aquela que você Enche a barriga E vai até lá Na mesa Bate na mesa E volta 10 vezes Aí depois encolhe a barriga Conta até 10 E solta Encolhe a barriga Quantas vezes isso? 10 Tudo 10 Vamos colocar 10 Que fica fácil Tá E depois Encolhe e solta Encolhe e solta Isso Exatamente Mas eles vão falar de hábito Não vai dar vontade De cagar no ônibus Então É bom você ficar um pouquinho em casa Por isso que é legal Fazer em jejum Antes de você comer Antes de tomar banho A pessoa vai te agradecer tanto A pessoa vai te agradecer tanto Aí já A gente fica Prendendo fralda No ônibus A gente vai ganhar uma grana A pessoa vai ganhar Um de soar Pois é Bom Então espera Dá um tempinho Tem que avisar Quanto tempo Isso aí Vai É de pessoa pra pessoa Ou o que? É de pessoa pra pessoa Depende da constipação Aí por exemplo Tem uma questão de hábito Domingo Que você tá em casa É Começa numa sexta-feira Não é imediato Não é tão imediato assim O intestino Ele é um músculo Não é imediato Mas aí Não é imediato Não Mas não é Pode ser que dê Pode ser que dê Então faz sábado E domingo Que você tá mais Melhor pra você conhecer Seu organismo Eu acho assim Melhor você fazer Um dia que você não vai sair Não vai fazer De manhã Ou você não vai sair o dia inteiro Mas por exemplo Hoje eu só vou sair duas da tarde Você acordou Mas não é um negócio Que vai desandar Não, não vai desandar Não vai desandar Não é tanto assim Não, desandar Que você vai ser caganeira Eu não digo Mas você vai ter Pode ter uma vontadezinha Que ela Hum É, não Pode dar Pode dar Agora tem uma questão de hábito Agora tem uma Que é tira e queda De intestino Essa é da minha avó Minha finada avó Vocês vão morrer de risco Gente Sabe Essa daí Você tem que fazer em casa mesmo E não sair Giló Receita Essa gente É pra constipação Aquela mais tenebrosa Que você tá desesperado Sabe fazer Você pega o giló Puro Mas deixa eu te contar Como é que faz Você pega o giló Ele não tem uma cabecinha assim Você corta a cabecinha E lava o tal do giló Aí você parte em quatro Pum, pum Quatro pedacinhos Né? Quatro Aí você pega uns três Não vai pegar tanto Três já é bastante Aí você frita cebola Alho E refoga o giló E come aquilo quente Uhul Aí sim Só Menina É tiro e queda E os exercícios Como qualquer exercício Você fica sarado em um dia só Não Aquilo leva um tempo Então os exercícios intestinais Gente Porque hábito É uma coisa Por exemplo Ah, eu quero começar a tomar Três litros de água Todo dia Você tem que fazer isso 60 dias Ininterruptamente Ininterruptamente É todo dia Você não pode furar um dia Se você furou Você tem que voltar Né? Para os 60 dias E começar do zero Ó, já tem uma galera aqui Falando que ama giló frito Mas vamos evitar fritura, gente Só se for na airfryer, né? Eu não tenho airfryer Tenho até vontade de comprar Esse bicho Porque faz as comidas, né? De forma que fique gostoso Ai, Laura Eu vou falando aqui, ó Vida Você se viu Não, tem uma galera aqui Muito louca Muito legal Da nossa turma aqui E aí, gente É isso Porque hábito é isso, né? Hábito é um negócio Que você não pode deixar Você tem que sempre fazer aquilo É que nem exercício E o intestino As pessoas esquecem do intestino É E o intestino Tá diretamente ligado ao humor E o humor Emoções É um hábito Isso E você se habituar Porque as pessoas Às vezes elas estão no automático Elas acordam Elas já começam a pensar no problema No acorrecimento Na injeção de saco Já tem o mau humor Já não caga Já junta tudo Tudo, exatamente Não toma café da manhã Tem gente que não tem hábito De tomar café da manhã Cara, você tem que comer Você não falou que você tirou o carboidrato? Você tem que tirar o carboidrato Tem que ter bastante Então Mas você pode tirar A partir das quatro Cinco da tarde Se você não for fazer exercício Fazer exercício é importante É reserva de músculo Glicogênio E o cérebro Só funciona Sabe duas coisas Que só funcionam À base de carboidrato? Ah Cérebro E o feto Se a mulher estiver grávida Então é perigo fazer Essa meninada do crossfit Aí Depois encaçar Com o bebê Ah, estou low carb Só como proteína Pode ter um aborto Ah, eu também acho Que tudo que é radical Não é legal Sabe? Pois é Mas você tem que diminuir O carboidrato Quando você quer emagrecer Tirei o açúcar Tenho duas dicas Combinada de açúcar A açúcar é batata Uma café com mel Por exemplo Eu tirei o mel É, tira Porque é calórico A mesma caloria do açúcar Ele dá pico glicer Então como eu quero Dar uma secadinha Eu tirei Depois eu volto a tomar Porque eu acho Que é super saudável Gente, mas e o corpão Dessa vida, gente Aquelas fotos De roupa de ginástica Eu tenho vontade de esganar Não é tanto Não é tanto Ótimo Você envelhece, né Sua filha da mãe Mas ó Tem duas dicas aqui Para quem quer manter a forma Tirar o carboidrato A partir da 5 Gostei muito E aí a chave de ouro A chave mestra Aquela que abre qualquer porta Todo mundo fala de jejum, né Sabe qual que é o melhor jejum da história? Aí eu vou Retroceder a minha época da avó É aquele jejum da avó De 12 horas Aquele você pode fazer a vida inteira Ah, eu faço até demais 7 da noite Até as 7 da manhã Acabou Ninguém pode fazer outro tipo de jejum A meia-noite e a meia-dia Bom, aí depende do horário Você vai dormir, né? Meus horários são diferentes Olha, a moça está falando aqui Minha mãe tomou chá de sene E deu piriri Já ouvi falar que sene é terrível Para dar piriri Ah, é mesmo? Não sei, desconheço É Tem uma receita de uma mulher Inclusive na internet Cuidado, hein, gente Tá, vira do avesso É chá de sene Com Aquela uva passa E a becha preta Nossa senhora Aí Aí bomba Aí vira do avesso, né? Aí você toma assustado Pois é, gente Porque também Você faz o seguinte, ó Não adianta você ter O intestino solto Porque o intestino É assim, ó Ele faz O que é o peristaltismo? Gente, a gente tem o intestino assim, ó Aí ele vem E sai Então até ele fazer Todo esse caminho É que nem a gente Já ordenharam vaca? Eu que sou do interior? Né? Eu já ordenhei O intestino é a mesma coisa O intestino faz assim, ó E isso chama peristaltismo Porque ele vai empurrando A massa fecal Então se você tem líquido O intestino Ele não tá fazendo o trabalho dele Que é o muscular Você precisa fazer Então, mas esse Esse jejum longo Eu faço direto Porque eu, por exemplo Às vezes eu acordo Meio dia Eu só vou comer lá Pras duas horas Eu às vezes acabo ficando Quatorze, quinze horas Sem comer É, o ideal é dor Porque eu tenho fome Na hora que eu acordo Ah, eu tenho fome Na hora que eu acordo Ah, você come antes de dormir? É tomar um copão de água Com limão de manhã Eu tomo todo dia também Muito bom Muito bom Apesar dele ser ácido Ele alcaliniza o seu sangue Que é o ideal Mas a gente acostuma com aquilo É maravilhoso Maravilhoso Você toma um pouquinho de glutamina? Não Bom, glutamina é show O que que acontece? O nosso intestino A gente vai comendo Algumas besteirinhas Ele vai criando Microfissuras Aí quem entra Nas bactérias Acaba com a microbiota intestinal Então ele vai ficando Machucadinho A glutamina Ela cimenta Essas Essas fissuras E pode tomar com a glutamina Junto com o limão Meio limão E aí todos os potinhos de glutamina Que você compra Já vem com o scoopzinho Aquela colherzinha E aí é bem pouquinho Tipo uma colher de café Vai Uma colher de café E pode tomar em outro horário também? Não, tem que tomar de manhã Porque você tá limpinha Você tá em jejum O legal é tomar sempre em jejum É Meio limão Água Tipo você pega um pouco mais de água Do que isso Coloca lá Meio limão A glutamina São dicas de ouro Gente Dicas de ouro Eu sempre falo o seguinte Eu tento dar dicas Pro dia a dia da pessoa Porque daí vem aquela pessoa E eu faço yoga Porque se começar A dica é muito complicada Eu já sou uma Desisto na hora Quer outra também? Quando você enfia o pé na jaca? Pra você não subir glicemia Pra você não ter pico glicêmico Você pega uma colher de aveia Aveia de grãos Tá? Aí tem que ser meio Meio doida mesmo, né? Ou você dilui com um pouco de leite Um pouco de água E pá, toma Eu sou mais lopona Eu coloco a colher Com aveia Aí não pode respirar Só aquilo entra Né? E bluf Água Aveia Tá aí o que eu tô tomando agora Que me ensinaram que é bom? Ai meu Deus Que medo É açafrão Ah, cúrcuma É a coisa mais antioxidante Você põe uma colher de açafrão Água de soro E tomo É ruim pra cacete Mas é bom É ruim pra cacete Não, mas sabe o que você pode fazer Que fica bom? Limão e gengibre Você pode O trio O melhor é você tomar Cúrcuma, né? O açafrão Com gengibre E limão Ah, é? Você não precisa tomar Sua cúrcuma pura Ele funciona muito melhor Quando ele tá com os três Que é o gengibre O limão E a cúrcuma Que é cicatrizante Se você vai fazer Uma cirurgia Por exemplo Um mês antes Manda brasa na cúrcuma Você pode pôr no arroz também Fica gostoso Mas você tomar ele Com limão e gengibre É a tríade do sucesso Ai, que bom Essas receitas Tem tudo lá no teu Insta Essas dicas Eu vou começar a fazer mais Mas tem bastante Eu acho que é bom Sim Isso é muito bom Porque são dicas São coisas baratas Ah, tem no YouTube No YouTube eu faço muita coisa Que é o Bianca Bilela Eu vou te falar uma coisa Tem coisas que são ótimas Que custam muito caro Ah, gente Que bom arroz, feijão Sabe? Essas coisas a gente tem que comer, gente Que a avó comia Que todo mundo come O problema é ficar comendo bolacha Comendo essas coisas Que aí realmente A saúde vai pro brejo, né Então Alguém tá perguntando aqui, ó Gengibre é termogênico Não altera a pressão arterial? Altera Altera Mas aí sobe? Sobe Sobe Ah, a parte da pessoa tem um AVC Não, mas calma, gente Pera aí Calma O que a gente vai fazer, né A pessoa que já é hipertença Ela tem realmente uma limitação Aí toma pouquinho Toma mais fraquinho Faz um chá, por exemplo E aí dilui com água Não vai ser a louca Do gengibre, né Porque também, gente Tudo é dose Não adianta também Você passar uma semana Tomando gengibre Ah, aquela taquicardia louca E depois não Ah, step a step Como diria New Kids on the Block Vai aos passinhos Aos pouquinhos E aí você toma pouquinho Também não adianta tomar muito O corpo não absorve E o efeito colateral dos termogênicos Mesmo que naturais É ataque cardíaco Por isso que hipertença não pode Porque a circulação Já é Já é complicada Então a circulação Então, eu vou dizer aqui Que a pessoa hipertensa Não pode ingerir Principalmente Se você tem Depende Depende É, depende da recomendação Olha, tem amigos que estão aqui A do Pacheco O Diego Eles estão sempre com a gente Wilson Wilson, Janete Zé Luiz Gabriela Tem um monte de amigos Aqui com a gente Ah, que lindinhas E eu quero uma dica De bom humor Para que as pessoas Cultivem essa coisa Sabe? A alegria Sim Que é muito importante A vida alegre é muito melhor Muito mais saudável, né? Então, por exemplo Todas as pessoas Muita gente Fala assim Eu quero Eu quero achar alguém Que me faça feliz Não é assim? E a felicidade está onde? Não Não vai achar Não vai achar Pode sentar Esperar Sabe o príncipe encantado Que ela quer que venha No cavalo branco Ela vê ele Vindo no cavalo Quando ele chega Na porta da casa Ele desce da casa Ele é baixinho Ah, não Não é nada daquilo Não é nada daquilo Não é nada daquilo Não é nada daquela É Pega a porta da sua casa Já entra lá Já come Todas as suas plantinhas Do jardim Batata O que é isso aí? E na vida real É mais ou menos isso Então, eu acho assim Pra você Encontrar alguém legal Pra você encontrar Alguém que te faça feliz Você tem que estar preparado Pra fazer alguém feliz E você tem que ser feliz Independente de qualquer coisa Lógico É isso aí Porque Ninguém vai vir fazer mágica Na sua vida A gente quando é criança Contam pra gente A história dessa porra Do príncipe encantado Que não existe E a gente é cheio de defeito Né, vida A gente é cheio Tem mulher que fica a vida inteira Esperando aparecer Esse príncipe encantado Aparece que não existe Não existe Claro Lógico Parece ser papai noel Feliz da páscoa Mas príncipe encantado Bem, não aparece Não, não aparece mesmo E a gente tem que estar bem Então, é legal você cultivar O amor próprio Você gostar de você Você gostar da sua companhia Você ri de você mesmo Hoje eu tava lembrando De uma coisa Que eu aprontei E que eu dei O lugar galhada De mim Eu fui na casa de uma amiga Uma vez O Pedro foi comigo Eu não sei se ele sofreu tanto O Pedro e a Tereza Dois amigos Nós fomos na casa dela Tava tendo uma reunião E eu tomando vinho Tomando vinho Eu não tinha comido nada Ah, tem uma dica de vinho Você não quer ficar mal Coma queijo amarelo, tá? Meia hora Você come um pedaço de queijo prato Se eu soubesse disso Eu não tinha passado O que eu passei Batata Você pode Se for beber muito Come duas Tomei vinho Tomei vinho Eu não me dei conta Do estado em que eu estava Aí, vamos embora Levantei Quando eu levantei Veio Subiu uma coisa Aí, mesmo bêbada Eu sou uma pessoa educada Ai, lente finíssima Então, tinha Um pessoal que tava ali fora Que, na verdade, eram os homens Os maridos Das mulheres Eles estavam ali fora Na piscina Sim Era uma cobertura Clube do Bolinha Clube do Bolinha Clube do Bolinha E eles estavam ali fora Conversando Ai, eu falei Eu vou dar tchau pra eles Vou sair sem me despedir Então, eu fui lá Tchau, gente Boa noite pra todos Pra prazer Quando eu virei Eu entrei com a cara Eu dei com a testa No vidro E caí sentado E o Pedro Desesperado Ai, meu Deus Gente Foi tão engraçado Eu fico imaginando Quem assistiu a cena Não, nunca mais esqueceu Não, nunca mais esqueceu É, porque eu dou risada Quando eu lembro Porque eu falo Imagine eu Bota tchau Com a testa no vidro E caixa E caixa O grande E a gente imagina A dor da cabeça Eu tenho uma cicatrizona Aqui, ó Que eu também bati cabeça Quando eu era pequena Eu era uma fraga Então, você sabe uma coisa? E se isso acontecesse De repente Numa outra ocasião Na minha vida Nossa, eu ia ficar mal Mal Eu ia ficar Eu não tô nem aí Eu nem Não, você não tá nem aí Eu também Não tô nem aí Eu tô cada vez Mais nem aí Com as coisas Você quer saber? Não é? É, eu tô light Eu tô tranquila Ixi, gente Agora, me Fala uma coisa Tem algum exercício Pra dormir? Então, dormir é o seguinte Tem gente que tem problema Pra dormir Se faz exercício antes A dica chave Deixa eu falar uma coisa Alguém perguntou Se glutamina engorda Não Tomando pouquinho Não, mas não é uma coisa Que tem a caloria Só pra responder Agora é o seguinte Quem quer dormir bem Coloca a mão aqui Lembra da brincadeirinha Né? Pum Dormir é o seguinte Você tem que duas horas Primeira coisa Disciplina O ideal é você treinar Seu cérebro Então já não vai funcionar Pra mim Pois é Você dorme um dia às nove Um dia meia-noite Um dia às três da manhã E volta às sete da noite Isso é uma merda Não Eu sou assim É, pois é O ideal é você dormir Sempre no mesmo horário A cada hora que você dorme Antes das vinte e três horas É como se você tivesse dormido Duas horas do que depois Então o sono cedo Ele é melhor Vai lá Vai lá que eu dou a dica Vai lá E aí, gente É o seguinte Oi, amor Vamos esperar Vamos ver quem quer Que eu tô curiosa Ai, não, não Pelo amor de Deus Peraí Peraí que já te chamo Que eu tô na live Já te chamo aí Peraí Não Vocês não sabem Minha vizinha Querendo me trazer Uma cocada Que ela fez Que é do demônio O demônio ensinou Ela a fazer essa cocada É a coisa mais gostosa Que já comi na minha vida Sim, sim É Sabe quando você não consegue Dormir antes de acabar Sim, de acabar É aquela molinha? Não É dura? É uma cocada Que é feita com Coco fresco Açúcar E ovos Só Mistura tudo Unta a forno E põe no forno Cara Parece um quindim Ah, então Ela fica cremosa Essa que eu gosto Nossa Eu falei Agora ela quer trazer mais Eu falei Não, pelo amor de Deus E a bundona E essa bundona Não pode A bundona traz mais Gente, não sei Tá maravilhosa Para Não Mas ó Dica pra dormir Então duas horas antes Ideal não mexer em celular E não ver televisão Que a luz azul Estimula Muito Computador Tablet Estimula pra caramba O cérebro A partir das 19 horas Sabe como a gente Deveria estar? Eu faço isso em casa Eu tô com essa luzona Aqui agora Porque ele tá fazendo live Mas A gente tem que ficar Na penumbrinha Abajur Então o cérebro Tem que falar Opa Tá mudando Tá baixando a luz Então o ideal É penumbrinha Aquela luz Branca da cozinha O meu cérebro é o contrário Opa É de noite É Mas é verdade Isso funciona muito bem Você baixar a luz É Mas é funciona E outra coisa Sabe o que destrói seu sono? Carboidrato à noite Ele inibe a produção de hormônio de crescimento Que é o hormônio de crescimento Ah, mas eu não cresço mais Mas você continua produzindo um pouco Pra você recuperar a massa muscular A gente secreta mais hormônio de crescimento Da meia-noite às quatro da manhã Que é a fase escura do sono Esse horário tem que estar dormindo mesmo Senão você ferra teu sono a beça Gata, então eu não sei Porque eu vou te falar Mas você é um ET, né? Eu tenho um concentrador pra acordar meio dia Você é um ET Você Eu não sei Que você faz essa cara sua Que não envelhece Que esse corpo seu Que a bunda não cai Pra mim é um enigma Você faz tudo errado Então eu acho que é o bom humor É o bom humor A Indy Pacheco Que é minha amiga maravilhosa Ela tem um bom humor E ela é linda Ela é linda Ela é uma mulher linda Uma mulher charmante Eu acho que o bom humor Traz uma coisa Deixa a gente mais bonita Porque uma pessoa Carrancuda Sempre com aquela cara de bosta Sempre enchendo o saco dos outros Ninguém tá do lado Espanta total Seca a pimenteira Deus me lembre Deus me livre É isso aí Ó Ai, olha só Que danada, Vera Eu tomo suco de inhame Melhor coisa pra saúde Com limão E laranja Isso faz bem Putz pra caramba O inhame Ele é ótimo Sabe pra quê, gente? Vocês não sabem do quê Ele é ótimo pra saúde Ginecológica Ah, é? O inhame é foda É, é o melhor É um dos melhores alimentos do planeta Vinagre de maçã Espetacular Porque apesar dele ser ácido Ele alcaliniza o seu sangue O nosso sangue tem um pH 8 De 7 pra baixo Ele é ácido Quem come muito Doritos Refrigerante Tem o pH ácido O câncer e o pH ácido Dá um clique Fecha É um elo perfeito Quem Deus me livre Top, top, top Quem tem o sangue mais alcalino De 8, 8.2 É o ideal E tudo que é ácido Os alimentos naturais Como o limão O vinagre de maçã Eles deixam Apesar de serem ácidos Eles se transformam Em alcalinos no sangue É perfeito E tomar água pH 10 é bom, né? É bom, excelente Só que tem que ter um cuidado Sabe por quê? Se você pega, por exemplo Antes eu tomava aquela água Esferrier direto Aí eu vi que eles Tacam sódio na água É uma bosta O sódio altíssimo E aí virar? Excelente Melhor que tem Caríssima, né? A Ibirá é a melhor água que tem Não é muito mais cara Do que essa ferrier, não É, então? Não, não mesmo Não mesmo A água Ibirá, gente Quem conseguir tomar ali Umas duas garrafinhas Por semana Mesmo aquela de 500ml Tá fazendo um investimento Pra saúde Que nem imagina, gente Maravilhosa 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 A Duduz que acha Inhame nome feio É horroroso E caralho E caralho Caralho Maravilhosa É doido demais, gente Né? Ah, e tem uma aqui, ó Varley Vou dar uma Vou dar uma de caça Pra você, cara Ó, ele falou Que ele é viciado Em suco de abacaxi Cortelã Faço com casca e tudo Puta Show de bola A mulherada aí, tá? Porque homem É difícil ter retenção hídrica Tem uma dica Pra mulherada Que a mulherada Vai assim Beijar os meus pés Quem quiser acabar Com a retenção hídrica Olha os meus pés, tá? Crocs Ah, eu tô usando direto Ah, uma delícia Crocs corpim Que ainda quis uma bem louca Bom, aí quem quiser Acabar Mas acabar Com a retenção hídrica Mas, gente Não adianta fazer um dia só, né? Ferver Casca de abacaxi Você pega Joga a coroa fora Pega o abacaxi E come Pega o abacaxi E a casca Você lava bem Pode lavar com vinagre E tal E ferve essa casca Por 40 minutos Pera aí que a minha vizinha tá aqui Ai, não acredito Que ela vai comer Essa cocada Na nossa frente Eu vou marcar ela Nossa Eu tô na live Isso aqui é o veneno da lata Viu? Pra ressentar Essas caras Eu tô no primeiro Usar açúcar E mais ouro Tá divino Grávida Melhor não tomar muito gengibre Não, viu? Olha só o que ela faz Ela me traz O doce Ai, meu Deus Ela vem Ai, gente Isso aqui é tão gostoso Ah, mostra, né? Agora A gente quer ver Pelo menos, né? Ficar de pano dele Eu acho que eu vou congelar Sabia? Porque aí Domingo eu vou Ai, deu vontade, gente Pelo amor de Deus Deu vontade De começar a coisa O que é essa cocada Vocês não podem imaginar O que é essa cocada Você não vai mostrar? É uma coisa de louco Sério? É coisa de louco E ela me ensinou a fazer É facílimo de fazer É uma besteira Você mistura o ovo No açúcar Bota o coco E põe Untar a coisa E Acabou Ai, graças a Deus Eu sou de cozinha Gente É maravilhosa essa cocada Mas eu vou Eu vou congelar isso ali Pois é Não, verdade Então, gente Quem já falou Ah, do chá de casca de abacaxi Aí você cozinha Por 40 minutos Tá? A casca de abacaxi Vai ficar um chá Cor de xixi Aquela corzinha amarelinha Meu Você toma aquilo Durante o dia Bota numa garrafa Leva pra academia Onde você quiser Você vai tomar Tem que lavar A casca de abacaxi Tem 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 Você vai tomar aquilo Da casca Pode lavar com sabor Com detergente Pode Eu lavo o abacaxi Ela absorve o detergente A casca Ah, eu lavo até Passo um pouco assim Com a buchinha E passo, né Ela é rícida E se jogar pra ferver No abacaxi Não é melhor? Não Porque a propriedade Deve estar na casca, né Eu não sou nutricionista Mas só jogar água fervendo Pra limpar E depois colocar ele Pra ferver os 10 minutos Ah, mas quem não lava o abacaxi? Gente, eu tomo isso Há tantos anos Nunca morri Você bota lá pra ferver? Bota Eu sou tão preguiçosa Que eu gosto de comprar Abacaxi descascado Ah, não Você vai perder o melhor Você vai perder o melhor O melhor da casca Eu odeio a descascar abacaxi Faz uma sujeira na cozinha Faz Faz Não tem outra coisa? O melhor é esse A melhor dica pra retenção hídrica é essa Não tem igual E salsão? Salsão Meu O salsão Ele cura doenças Tem uma marca Que eu gosto de comprar Chama Urban Remedy Que eles prensam a frio 3 quilos de alimento É caro pra cacete Mas de vez em quando eu compro E aí você encomenda É só sobre encomenda Eles prensam 3 quilos De salsão Dá uma garrafinha de 500ml Puta O gosto do salsão é ruim, né? Você tomar aquilo Eu gosto Você gosta na comida Junto com o salsão de frango No sanduíche Na sopa No sanduíche Aí sim Agora 3 quilos de salsão Prensado a frio Meu É um salsão na veia, né? Mas é um negócio Pra digestão Sua digestão fica Olha, a Dudu é tão debochada Não dá pra falar sério Ela tá dizendo Que eu já descasquei Tanto abacadilha Pois é É por isso que eu cansei De descascar abacadilha E o salsão Você faz Esse negócio Vem pronto pra tomar? Você tá falando? Não Não, mas você pode Ficar em casa, meu Quanto? Quanto custa? Uns 30 pau E dá pra uma vez só? Você pode tomar em duas Você pode misturar É que o legal É você dar uma carga, né? Tipo de manhã Pegar um jejum aí Mas não pode fazer em casa Comprar o salsão? Claro que pode Ou se pode Faz no liquidificador Depois coa Igualzinho Então você faz o quê? Você faz um chá Ou você faz o quê? Não, você bate Você bate no liquidificador Cru com água E aí você vai na peneirinha ali Centrífuga Quem tem centrífuga É incrível, né? Ah, não faz o chá, então? Não, é cru Aí é dieta crujívera É Isso daí é? Ah, então Essas coisas são boas De saber Pô, muito legal Essas dicas de alimentação Eu acho que você devia colocar Um monte dessas coisas assim Pra gente saber Tem, tem bastante lá E dicas de exercícios Que dá pra fazer em casa Tranquilo, entendeu? Tem, tem lá Tem, tem Vai lá Vai lá que o povo vai gostar Eu dou muita dica, gente De ergonomia, né? Ergonomia tá complicado Tá todo mundo assim, ó Pescoção pra frente Todo mundo corcundinha Que nem você falou É no caso do celular, né? Mas tem uma dica Que quem fizer Quem olha Gente Quem seguir essa dica Você é foda, né? Você dá spoiler É Esse daí é o primeiro exercício Mas antes disso Eu faço Se você me ensinou Eu faço Eu faço Isso Olha Que filha da mãe Primeira coisa Nossa Perfeito Ai, perfeito Vida Maravilha Mas tem uma coisa Antes de você fazer Os exercícios compensatórios Você precisa matar A causa do problema Por exemplo Tô com a minha capinha De celular vazia aqui O que as pessoas fazem? Assim, ó Pra olhar o celular É Qual que é a dica? É você subir a mão Deixa o cotovelo relaxado Coloca o cotovelo na mesa E aí coloca o cotovelo na mesa Ou sem a mesa mesmo Aqui, ó Só que você tem que observar Se o seu pescoço Tá num ângulo de 90 graus Você não pode diminuir Peraí Ensina pra gente Dá uma dica Vai lá Exercício pra pescoço Pra não ter papada Tec-mec Exatamente Que é aquele pescoço baixo Aquilo Quando você faz isso Que todo mundo tá fazendo O seu pescoço vinca inteiro Fica cheio de milhona De expressão Então o que você tem que fazer? Você tem que Primeiro quando você for ver Quando você tiver no computador Ver celular Sempre tá com ângulo de 90 graus Nunca baixar Tá? E aí compensar Vai fazer três vezes por dia Quinze repetições De 90 graus Olha pra cima Sempre com a respiração Então puxa o ar Conta Vai cinco segundos Estica Aqui tem que esticar E vai voltar a 90 graus Primeiro Evitar olhar pra baixo E compensar sempre pra cima Três vezes por dia Quinze vezes E sinta alongar Primeiro você vai contrair Essa musculatura aqui Que precisa muito E vai alongar Essa musculatura Que fica pra baixo Se eu fizer duas vezes por dia Tá ótimo Uma série maior Por exemplo Três Dois de 20 Tá ótimo Não Eu posso fazer Três de 20 Três Ah duas vezes Tá bom Duas vezes ao dia Três séries de 20 Por exemplo A hora que acorda É três séries de 20 Ótimo Nossa Antes de dormir Vai antes de começar a trabalhar Quem trabalha no computador E ao final do dia Esse é um exercício Porque o pescoço é uma coisa Que a gente tem que cuidar Também Tem Tem Porque senão fica parecendo um babador Né É Não E as pessoas estão ficando Aí junta Porque você começa aqui É que nem como Que é uma dica É como usar aquelas calças De cintura baixa Que aperta Você não acaba ficando com flanco Aquela gordurinha aqui Porque você apertou A mesma coisa aqui Além de vincar Você fica com papada Eu fiz uma live Outro dia Com o doutor Otávio Macedo Serradaço Um dermatologista E a gente falou Exatamente sobre isso Ele falou sobre Sobre o Tec Neck E ele falou Que junta gordura Que abessa Quando a gente tem Essa mania De ficar olhando E se você pressiona A língua Contra o céu da boca Você trabalha Essa musculatura aqui Ó Essa musculatura aqui Nunca trabalha Olha Olha como força Quando você faz Como força Se você fizer com força Empurrar a língua Contra o céu da boca Conta até cinco Vai E solta Você vê que Tudo aqui também trabalha Então Teoricamente Se nós tivéssemos Uma alimentação adequada Então você vai pegar Um salção Vai morder Coisas mais duras Provenentes da natureza Você já estaria Fazendo isso direto O problema é que A galera pede Aí food Hambúrguer Que já é uma papa Já é uma maçaroca Então as pessoas Estão perdendo a força No maxilar A força em toda A musculatura facial Esse é o problema A gente está achando É muito problema Que a gente está criando Para resolver E outra coisa Por isso que a maçã Se recomenda uma maçã Por dia Cenoura crua É a maçã É a maçã e a cenoura E ela faz você exercitar O maxilar E fortalecer Os ossos dos dentes Exatamente Toda a musculatura É uma maçã E uma cenoura Você faz tudo isso? Eu faço coisas Muito legais Procura fazer Uma grande parte Procura fazer Procura fazer Coisas muito legais Mas por exemplo A cenoura Ela está com papada Em todo lugar Ai, não está nada Ai, Maristela Figurinha É difícil Mas assim O que acontece? Também é legal variar Eu já comi Maçã por muitos anos Cenoura crua Por muitos anos Hoje eu estou mais Na fase dos olhos Sabe? Ômega 3 A parte de castanha E aí eu vou variando Mas eu procuro Fazer uma coisa legal Mas sem loucura Sem militarismo Vou na casa do outro Levar marmita Gente, o que é isso? Não existe isso Para É, não, não Pelo amor de Deus Não, não tem Eu acho que sim Você tem que ser feliz também Tem Tem que comer uns doces gostosos Eu adoro doces, gente Imagina E outra coisa Você já pensou Você ser uma pessoa Escrava Deus me livre Jamais Escrava Que tem gordura zero E não se cai Não, gente É muito chato É muito chato Você falou tudo E é muito útil também É muito vazio Porque gosta Que eu não gosto Queira, não queira Uma hora você vai envelhecer Lógico Você pode envelhecer melhor Você pode, né Não precisa deixar tudo ir pro brejo Não é assim? Não, lógico que não Longevidade Mas cara, você ser escravo do corpo É muito complicado Não, gente Ai, não como isso Não como aquilo Gente, calma Não é assim não Claro, você percebeu que o mel Tá ali fazendo uma diferença No corpo Agora você não tá se movimentando tanto Você malha pra caramba Quando você malha O mel não vai fazer nem cosquinha Mas agora A gente tá infelizmente mais em casa Pô, pega uma estévia Isso são trocas inteligentes Agora você ficar escravo De um padrão Eu sou totalmente Não, não dá Não dá Por exemplo O mel é bom pra quê? Nossa, pra imunidade Ele é incrível Gente, olha Tem a receitinha Tem outra receita boa Você tomar Aí você pode comer Diabéticos Pelo amor de Deus Lógico Optem por uma alimentação Que o médico O nutricionista Blá Mas tem coisas Que ajudam muito a imunidade Que são 10 gotas De extrato de própolis Todo dia Essa eu faço há muitos anos Eu sempre prefiro Fazer isso na hora do almoço O própolis Junto com vitamina C Com ferro do feijão Eu gosto E uma colher de café Não cheia Uma pontinha De mel Putz, a imunidade Vai lá em cima É O mel eu gosto de tomar De manhã Porque deu pão Mas também se tomar Uma colher de café Não vai engordar Lógico que não É lógico que não Lógico que não Ah, hoje então Eu vou tomar o própolis Que eu não tomei ainda Eu vou tomar com mel Ah, e detalhe O própolis ajuda Na questão pulmonar Né, senhorita que fuma É bom Faz muito bem Para os pulmões Muito bem Graças a Deus Eu tenho um fôlego Muito bom Não Eu fumo mais ou melhor Do que tem no fumo Amor, incrível que pareça Ah, você faz muita gente Eu saio para andar Com um amigo Que não fuma Eu tenho um amigo Ele, às vezes Ele vem de Campinas Para cá Ele passa aqui em casa Fala, vamos fazer caminhada Vamos Ele tem 27 anos Ele não aguenta Andar comigo Você acredita? Ele fica morto De cansado Ele fica ofegante Ele não fuma E ele tem 27 anos Olha só Não, é que você Você sempre se exercitou Você faz ginástica Você anda pra caramba Então, não é de agora A saúde Ela é como uma poupança Você vai lá na maquinia do extrato E puxa o extrato A pessoa que se exercitou Opa, legal A pessoa que não se exercitou Plém Então, a saúde Ela não é uma coisa construída Em um ano Em seis meses Claro que dá pra você mudar Mas é uma coisa Que você já vem trazendo E antes As pessoas achavam A ciência Sempre falou o seguinte Isso eu estou falando Há 15 anos Que 80% Da sua saúde Era proveniente Da sua genética E 20% De hábitos Hoje Já se sabe Que é exatamente o oposto Então, a sua saúde Ela é composta 20% Pela sua genética E 80% Pelos seus hábitos Mas Esses hábitos Sim Sim, 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 sim Porém Eu vou discordar de você Sabe por quê? Isso é ultra científico Olha, eu conheci uma mulher Ah, bom Ela é amiga da minha mãe Ela Ela Quando a minha mãe morreu Ela estava com 90 anos E ela falou comigo por telefone Portanto Ela Minha mãe morreu em 2009 Então, eu acho que ela não Ela já deve ter morrido Porque ela já estava com 90 anos Ela estava bem Estava falando telefone Essa mulher A vida inteira Ela era viciada em jogo Então, ela passava duas, três noites acordada, sentada na mesa de baralho Jogando o baralho Meu Deus Ela fumava uns quatro maços por dia Mas não é ter, né? Ela comia o que tinha O que viesse Meu Deus Cara, essa mulher tem 90 anos Como é que você explica isso? Pois não É inexplicável Realmente Então, pode ser genética boa É forte por natureza Sim Mas tem Existem esses ícones da genética Que não explica mesmo Porque se 5% dela então, minha filha Era sei lá o que Mas vida É tão Isso Isso hoje em dia Se a gente pegar em estatística, né? Isso é tão óbvio Por exemplo Você pega uma foto de 15 anos atrás 20 anos atrás Um videocassete Você coloca Não tinha uma pessoa acima do peso Era a coisa mais rara do mundo Uma pessoa acima do peso Ah, sim Hoje em dia Você anda na Avenida Paulista Você conta as pessoas que estão dentro do peso Não, cara Mas eu vi uma foto De 1920, mais ou menos Ali do Vale do Ayangaba Uma foto tirada bem de longe Que tinha uma multidão longe De aqueles bondes Não sei o que Cara Você não via um gordo As pessoas eram magrinhas Porque não tinha fast food Não tinha refrigerante As pessoas iam a pé pro trabalho Iam almoçar em casa Voltavam a pé Meu Era uma gérrimas Os homens com aqueles pernos largos Sabe? Você não via um gordo Um Você quer uma dica Pra você não engordar Depois do almoço? Essa é boa também Você tem que ficar 15 minutos em pé Caminhando leve Depois do almoço? Se você senta Você tá sentado Tá comendo Lógico Se você Sai Que nem o pessoal da da empresa Eu nunca vi isso Sai do restaurante Vai lá e senta num banco São gases Aquilo constipa O sangue não chega no intestino Porque pra você digerir Precisa de um liquidificador de sangue Não tem coisa melhor Comer uma feijoada E dormir Não Aí você deita Aí você dorme Tipo Você tem uma morte Subta e volta Depois você ressuscita Mas em dias normais Depois dá um sono do caramba Porque você tem pico glicêmico Mas pra você não ter Essa pochetinha Aí você fica 15 minutos O ideal Tá? Tô falando mundo real Não dá pra gente fazer isso Mas você tem que ficar 15 minutos andando Devagar Coisa leve E aí se possível Aí depois você deita 10 minutos Pra fazer A fiesta O pessoal usa Espanhóis faziam Ah, legal Só que os 15 primeiros minutos Tem que ser em pé Você circulando Fazendo movimentos lentos É demais A sua digestão vai ser demais Vai ser demais Olha Muito boas suas dicas Você gostou? O pessoal que tá vendo a live aqui Eu recomendo que siga A Bianca Vilela Com certeza E o YouTube Bianca Vilela Ela pode ajudar E você Se a pessoa te fizer Uma pergunta pelo direct Mando Nossa Eu tenho maior atenção Com todo mundo Lógico Por favor Então pronto Pergunta pra ela Porque ela pode dar Grandes toques Pra gente Eu vou tentar dormir mais cedo Vou ver se eu consigo Mas eu acho difícil Ah, vida Tenta, vai Quando você voltar Pra exercício Rotina de exercício Você muda É, porque também é assim Se eu tiver o que fazer Eu levanto Se eu tiver um compromisso Eu levanto Às seis horas da manhã Eu não tenho que dormir Às três Às quatro Eu levantava Entendeu? Porque é uma questão De responsabilidade De compromisso Mas o meu O meu relógio biológico Sempre foi da noite A minha mãe contava Que quando eu nasci Depois que eu nasci Minha mãe Durante oito meses Ela ficou sem conseguir Dormir uma noite Em paz Eu era assim também Ela chegou a me levar Duas vezes pro pronto-socorro De tanto que eu chorava Quando eu dormia E fui na cama Meu Deus Eu também era assim Praga No pronto-socorro Que era na rua de casa O médico tirava tudo Minha roupa Eu era bebê Tinha seis meses Deu pra ver assim Gente, que praga O médico falava Ela tá ótima Ela não tem nada Minha mãe falava Não tá não Ela tá com muita dor Porque ela gritou tanto Ela ficou rosa Assim, perdeu o fôlego E aí o médico Ela não tem nada Ela quer isso aqui Ela quer brincar Ai, que fofa É, seu hábito é noturno Sim Existem pessoas Mas a gente dá Pra gente treinar É melhor quando a gente dorme Mas aí foi o que você falou Quando a gente voltar A ter rotina A ter mais o que fazer E aí as coisas acontecem Eu gosto de dormir Eu gosto de dormir Próximo das dez Próximo das dez Daqui a pouco Ali eu já tô Jornal do Bersin Eu acordo às seis Todo dia Muitos anos É Acordando às seis Eu não me vejo Fazendo isso Só se eu tiver um trabalho Que eu brigue Aí, claro Se eu levantar Às seis horas da manhã Às dez horas da noite Eu quero dormir Sim, sim Eu faço isso há muitos anos Fim de semana não Fim de semana eu flexibilizo Mas dia de semana eu faço isso Eu gosto Pra mim é bom Mas assim Cada um é de um jeito, né? Mas que bom que você vai usar Algumas dicas, né? Vida E, gente O pescoço Vamos ver se a gente faz mais Pelo menos uma vez por mês Você traz Vamos, claro O pessoal Eu acredito que tenha gostado Ah, que bom E a gente pode fazer Outras vezes Sim, com certeza Eu agradeço muito você Agradeço muito vocês todos Que estiveram aqui com a gente Meus lindinhos E vamos voltar Tá bom, amiga? Tá bom, amiga A gente se fala, viu? Obrigada, turma Me siga no Instagram No YouTube Tchau, querida Tchau, gente Beijão Obrigada Obrigada eu, querida